Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Expedito e hoje estamos aqui pra ver Ver aqui o Atroce Raptor Ghost 2.0 Agora não é mais o 2.0, é o 1.0 porque eu tinha jogado o antigo no lixo Né, né, porque aquele dali não prestava mais Né, mas eu podia ter fazido como o Atroce Raptor, o outro Atroce Raptor O, o Tiger, o Pantera, o Red, mas não O, o Atroce Raptor Aqui, essa, essa, vou pegar aqui E vamos fazer primeiros detalhes Como toda review de um bicho de papelão ou boxing Boxing de algum dinossauro eu faço, né Aqui ó É óbvio que, porque é um Raptor, né, é um parente do Raptor Aqui ó, garrinha, garra Aqui ó Os braços A língua, a boca aberta O rabão Né, olha Logo avisando que eu usei a caixa do Do meu Do meu carnotauro, é o único bicho de papelão Que eu fiz com a caixa do meu Do meu carnotauro Ah, logo avisando, eu fiz um carnotauro da caixa de papelão Eu vou buscar aqui Eu fiz pra minha irmã Já que ela ama o carnotauro O carnotauro aqui de papelão da minha irmã Que eu fiz pra ela Com a caixa Do, do Meu carnotauro de brinquedo Só uma coisa interessante Essa é a mesma irmã Eu acho que isso Isso aqui não é aquela imagem lá não do carnotauro gritando Só que tem uma diferença que o rabo dele tá levantado Não é aquela imagem lá do Jurassic World não Só que toda modificada Só que o carnotauro tá com o rabo pra cima Em vez de tá desse jeito Né Isso que eu peguei a referência agora Então eu só vou guardar lá Né Né Guardei aqui o carnotauro de papelão da minha irmã Mandei aqui o assunto Não é o carnotauro Então Mas continuando Essa é aquela imagem lá do Da foto do Atroce Rápido Lá do Jurassic World Da minha imagem oficial Aqui ó Bem claro Eu só acho um erro aqui Eu só acho um erro Porque o rabo dele tá muito levantado E um dinossauro não conseguia fazer isso Isso Colocar o rabo muito pra cima Isso tá errado Isso tá muito errado Isso tá muito errado Porque o Atroce Rápido Nenhum dinossauro conseguia colocar o rabo lá pra cima Pra cima Assim ó Cochona do bicho Né Como todo dinossauro tem a coxa grande Os braços dele com as garras Ok Os olhos vermelhos Já que Que eu vi que no Atroce Rápido da Mattel E no filme O olho dele era vermelho Por enquanto Dos outros três Atroce Rápido O olho deles era amarelo Como todo dinossauro né Como o Carnotauro O Alossauro O T-Rex O Velociraptor Blue Velociraptor E outros E o Spinosaur não Porque ele tem o olho verde Na franquia Então aqui ó Continuando Só eu tenho um errinho aqui Porque eu coloquei cola Agora Porque Aqui a perna O papel aqui da perna Tava saindo Então eu coloquei cola Por isso que tem esse Essa manchada aqui É tudo que acontece com meus dinossauros de papelão Que eu Peço pra minha mãe imprimir E aí eu colo Que pena gente Que não vai dar pra colar Muitos dinossauros Com esse papel aqui Que a minha mãe tem imprimindo Esse tiquinho de cola Olha só Aqui ó Esse tiquinho de cola Nem dá mais pra eu colar Um dinossauro Nem dá mais pra eu colar Muitos dinossauros Né Continuando aqui Na nossa review Do Atroce Rápido Os dentes De longe nem dá nem pra ver Peraí É verdade De longe nem dá nem pra ver os dentes O focinho aqui Essa parte aqui Que é um destaque Do focinho do dinossauro Essa parte meio redondinha E óbvio Algo que ninguém Liga Os ouvidos do dinossauro E o primeiro dinossauro Meu que tem um buraquinho No ouvido É óbvio No carnotauro É o primeiro Sabe esse pontinho aqui Que tem na cabeça Do carnotauro É o ouvido Do dinossauro Pra quem acha Que o dinossauro Não tem ouvido O que tinha passado São os tomados Não coloca o ouvido Aquele buraquinho lá Então Esse vai ser Óbvio Vai aparecer no Jurassic World Dominion No ano que vem E aqui ó Ah gente E essa é a review Desse Essa é a última review Desse ano Então vou colocar lá No título Do vídeo Do Atroce Raptor Ghost A última A review Do Do último dia De 2022 Pra Então É Continuando Aqui ó Pra finalizar Esse vídeo Aqui ó Tem umas linhas Aqui que é Destaque Acaso que Né Os dinossauros São parentes Das aves Então por isso Que as aves Tem esses Essas linhas Na perna Então Pra finalizar Como sempre Comparação de tamanho Vou pegar Aqui os dinossauros Aqui os dinossauros Gente Com o Carnotauro Que foi o último O A última A última boxing Desse ano A última boxing Não A primeira boxing Aqui ó Mas tô falando A última boxing Desse ano Né Aqui ó Ele comparado Né O Atrociraptor É mais grande Né Mas Né O carro O carro O carro O carro O carro é mais grande Verdadeiramente É o carro O carro mais grande É porque o carro O carro é desse jeito Comparado A vida real O carro O carro é desse jeito Comparado A um A um Atrociraptor Né Mas como O do Jurassic O do mil Ele é Meio desse jeito Desse jeito Desse tamanho Mas como O carro Não é muito grande Então é uma forma Bem grandinha Com Eu acho que Da Matel É desse tamanho Meio desse tamanho Aqui ó Pode chegar aqui No rabo E o carro notário Da Matel De Jurassic O domínio É minúsculo É minúsculo Como se fosse Um jovem Mas é um carro Notário Que foi capturado E aquele carro Notário lá Que a gente viu No final do Reino Ameaçado Não é o mesmo Não é um Não é um carro Notário diferente Aqui ó Então vamos Vamos pra outra Comparação Senão a gente Só vai ficar Pra sempre Falando do carro Notário Do Atroceiraptor Aqui ó Um bicho Bem pequeno Um bicho mais real Do estico Da minha colação O Pentaceratops Meu Deus O bicho aqui Parece só um Bebezinho Cheio de Triceratops De um parente Do Triceratops O Atroceiraptor Só faz isso O Pentaceratops Morre Então Vamos com O nosso Um outro Outro dinossauro De brívolos O Triceratops Né Apareceu em muitos Filmes No primeiro No segundo Não Segundo No Triceratops Não apareceu No Jurassic World No Jurassic World Reino Ameaçado Nem no 3 É No 3 ele tinha aparecido Mas só rapidinho De longe Se você piscar Nem dá nem pra ver ele Se você não prestar atenção Nem vai Nem vai dar pra ver ele No Jurassic World Do Reino Ameaçado E do Domingo É óbvio que ele aparece Em quase todos os filmes Menos do É Falar quase Todos os filmes Porque o Mundo Perdido Ele não Apareceu Peraí Meu Deus Dos outros dinossauros Do Atraceratops Aqui do O vilão O primeiro dinossauro Grande que batalhou com o T-rex Espino Cara O espinossauro Tá literalmente O espino Literalmente É do tamanho Do meu Carnotauro Caraca Mano Literalmente O espino Da Btoys É Tá do tamanho Do Tá Mano Mano Literalmente Ele é do tamanho Do meu Do Carnotauro E o Atraceraptor Meu Deus Do céu Peraí Até que é um empate Porque Né O Chega até o rabo Por causa do Pescoço dele Agora Vamos com o nosso Jovem T-rex Aqui ó O jovem T-rex Aqui ó Que é um Que é o bicho Menos importante Que foi visto Na No 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 terceiro No terceiro episódio De Jurassic Do Da série do Piro Raptor E Mano Eu preciso fazer Algum Algum episódio De De Cretácio Zoado Mano Nunca mais fiz Só tô falando Da nova série Piro Raptor Ah O do Piro Raptor Assim o nome da série É só Piro Raptor Antigamente era Idiotou Piro Raptor Mas Né É a causa De uns Negócios Aí Eu Mudei Só pra Piro Raptor Patrocín Raptor Aqui Com Comparador T-rex É um Bebê T-rex Ou bebê da Rex T-rex Mas né O Junior T-rex Né Mas o Junior T-rex É esse carinha O Jurassic Park É esse carinha Aqui Que eu sei que é Bebê Rex Rex Mas eu falo que Esse aí é o Junior do Jurassic Park Que o Dois Mundo perdido Desculpa Do Jurassic Park Meu Deus Meu Deus Meu Deus O T-rex É eu sei que Esse T-rex Amatel Não é aquele Lá Do primeiro Né Porque Esse T-rex É Surge 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 Agora vamos Pra outro Dinossauro Não podia esquecer A comparação Da Blue Olha Até que a Blue Tá quase Do tamanho Do Atroce Raptor Na verdade Todos os Dinossauro São maiores Que o Atroce Raptor Porque é a causa Do rabo Dele Que Tá fazendo Ele ser Maior Mas na verdade Todos os Dinossauro Que eu tô Comparando Aqui São São Grandes Menos O T-rex Jovem T-rex Jovem E o Triceratops Até podia ter Rolado Uma briga No domínio Da Blue Versus Ghost Então Né Mas eu Vou Realizar Esse Desejo De todo Mundo Sendo Se Vários Youtubers Já Realizaram Não É A última Comparação Eu sei Que eu Comparar O Giga Mas Né Né Mas Esse Carinha Aqui Né Eu Já Fiz Uma Batalha Minha Dele Contra Atroce Rápido Porque Como Que a Gente Podia Esquecer Do Atroce Rápido Do Piro Rápido Na Verdade Esse Carinha Aqui Né Então Uma Boa Luta Aí Pra Um Ano Que Vê Uma Revanche Né Porque Na Última Briga O Atroce Rápido Não Piro Rápido Tô Confundindo Cara O Piro Rápido Tinha Matado O Atroce Rápido Então Né Então Uma revanche Do Atroce Rápido Verso Piro Rápido E quem Vai Vencer Né Deixa Nas Sous Pini É isso Que Eu Vou Decidir No Próximo Ano Então Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixa O like Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Ativa O Sininho E Até O Próximo Ano E Vai Ter Um Short Um Vídeo Longo Especial De Noite Que Vai Ser Especial De Ano Novo Então Um Feliz Ano Novo Se Mesmo Assim Eu Ia Fazer Isso No No Vídeo Especial Do Ano Novo Então Um Feliz Ano Novo E Tchau Expeditor Por que Que Os Dinossauros